A morte sem piedade está sempre de plantão, atingiu Sebastião levando para a eternidade. Partiu deixando saudade, quem fica perde alegria nos pódios da cantoria. Teve uma passagem tensa e o luto marca presença no mundo da poesia. Poeta Zezé Vieira, bom dia meu território chamado Nordeste. A frase do dia é, um poeta não morre, a vida o eterniza em palavras e nas suas poesias. Né não? E abraçai meu amigo Irandi do Capri, o Cepenete. Leite Eldorado, textura e sabor maravilhoso, não congele nem feva. Garantia Eldorado, pasteurizado e resfriado pronto para o mais exigente paladar. Leite Eldorado, esse eu recomendo. E de segunda a sexta-feira você ouve Jornal da Mari Campo. Das sete às oito da manhã você fica ligado nas primeiras notícias do Rio Grande do Norte e do Brasil. A apresentação aí de Marcílio Dantas. Se liga aí na programação da Rádio Mari Campo. Quero abraçar meu amigo Emanuel da Prime Contabilidade aí em Águas Lindas, Distrito Federal. Vanderlei, o rei da melancia, vereador Dácio Batista, trabalho e compromisso com o povo. E vereador Bião, zelando pela saúde da população. Me segue aí no Instagram, Beato Vicente Oficial. Valeu!